Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe com mais um vídeo de Sex Plane 11 aqui no canal vídeo número 99, voto no vídeo 100. Mas bom, me tem que passar um fogo saindo porque é tão importante que existia um barulho de São Paulo. Como se essa não sai que é isso ou um governo com Mato Grosso pro Sul. Então bora lá. Essa aeronave, como eu falei, pertencia aqui é o governo de Santa Catarina. Mas, estamos prontos aqui, é só tocar. Espera aí. E aí 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 Se inscreva no canal. 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 Bom, E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL